Oi gente maravilhosa! E hoje é aquele dia, né? Aquele vídeo que muitos amam e muitos falam um monte de coisa. Fala que não é mais morrer de tanto comer doce. Gente, hoje nós vamos lá na loja de doces comprar doce. Não é doce literalmente, é chocolate, chiclete, bala não hoje, porque a gente comprou da outra vez e ainda tem, né? E salgadinhos também a gente compra, mas é coisa de doce, né? Ah, e geralmente a gente compra assim, de 4, 4, 6, 5 ou 6, né? Só que dessa vez acabou assim, rapidão, porque... Que veio muita gente em casa, né? Que veio muita gente, a gente sai enfiando doce nos outros. E também teve a festinha, né? Ah, e teve a festinha do meu aniversário, que a gente usou bastante. E quando o pessoal tava indo embora também, a gente deu vários chocolates pra eles levarem. Então acabou rapidinho por causa disso também. Porque pra quem não sabe, a gente não come tudo de uma vez, é impossível. A gente come verduras, a gente come coisas saudáveis também. Nós vivemos de coisas saudáveis e coisas não saudáveis. E também não é comum um chocolate no dia, né? Não tem vezes que nem compram. É, não é comum. E porque assim, gente, às vezes vem gente aqui em casa e não tem uma quitando, uma coisa assim pronta, aí eu vou e dou o chocolate, porque é uma coisa que a gente sabe que praticamente todo mundo ama, né? É, talvez a casa de almoçar também renda, né? É. Eu sei que muita gente vai falar, como sempre, mas a gente não liga, tá bom? Então vamos lá comprar e não esquece de deixar o joinha. E também dá uma coisa, né amor? Ah. Se chegar, tipo assim, esse mês, vamos poder acabar, dentro do mês, é porque vem muita gente, né? É, é um bom sinal. É, e cara dizendo que nós deu muito doce pro povo também. É, é verdade. Então vamos lá. E aí, se você não for inscrito, se inscreva. E eu tô cutucando o Fabiano aqui. Se inscreva aqui no canal e bora. Bora. Chegamos na Choco Mais, gente. Então vamos começar nossas contas. E já vamos atacar aqui, a cateleira toda. É, gente, hoje o Fabiano deu uma ideia de fazer uma coisa diferente. A gente vai pegar um chocolate de cada. É, desse daqui. A gente vai pegar a caixa também fechada, mas... É. Vamos pegar também... Um desses daqui de cada. E a gente vai fazer um vídeo experimentando pro outro canal. É. Nossa, amor, vou deixar tudo aberto depois, hein? Eu vou começar a fazer dois aqui. É, hein? Não, 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 pode dividir no vídeo. Não, não consigo gravar tudo uma vez. É, pode dividir. É, vamos ver. Nossa, que diferente. Vou mostrar pra vocês. Olha só esse aqui, parece que ele é preto, amor. Pelo menos na embalagem, que tá bem escuro, né? Né? Hum, parece ser bom, hein? Isso é pão de mel. Aí, vai pegar um de cada. Meu Deus, isso é meu sonho, irmão. Gente, um marido desse... Aqui. Pera aí. Tô engasgando aqui. Se você tá com vontade, né? Vem aqui no Chocomagic. É, ué. Vem cá fazer compras também. Gente, tem um monte de coisa de Natal ali. Depois eu vou mostrar pra vocês. Isso aqui. As decorações ali, ó. Pera aí, amor. E os negócios que tem pra vender de Natal. Isso aqui é a raridade, batom. Raridade? Ah, por que raridade? É, coisa de infância. Não tem, acho que do preto e do outro, né? Quer dizer, do branco. Batom branco. É só do preto. Não tem, não. Dá até pra vender aqui também, né? É, tem que procurar. Dá até em outro lugar. Meu Deus. Eu já comi quase todos esse chocolate. Mas, tem uns que nunca comi. Ai, que bonito. Que bonito. Que diferente. Ixi, esse aqui é 55% cacau. Você não vai gostar, mano. Ele não gosta muito de coisa amarga. Esse aí é maravilhoso. Meu Deus, que delícia. Gente, vai encher uma cesta só com chocolate avulso. Esse nós já comemos. Esse também, esse também. Aquele eu acho que não. Nossa. Comenta aqui quanto você acha que vai dar essas compras. Né, amor? É. Agora você pega um saco de cada desses aí, ó. Aí eu tô querendo demais, né? Hum, que maravilha. Ó, então pegamos um de cada aqui. Aí aqui do outro lado tem várias coisas. Aqui quase tudo a gente conhece já. Aí você pegou desse aqui, né? É. O que é isso? É um chocolate? Aqui tudo é barra de cereal. Amor, isso aqui é um pirulito. Pirulito? É. Ah, não. Achei que era chocolate. Então não pega, não. Não, porque aí nós vamos experimentar pirulito e chocolate. É. Aqui, ó. Aqui é esse de pôr no dedo. Olha. Já te pôr? Ah, já. Daqui é esse pôr no dedo assim, tem uma molinha. Isso aqui é chocolate. Pode ir. É, mas é de skate, conhecido. Ele quer pegar tudo mesmo. É, mas é de pôr no dedo. A Nara também é indecisa aqui. Mas que ela vai levar esse trem e toma da crujada, né? É, a caixinha inteira eu vou levar esse que é muito gostoso. E mais algum, né, irmão? É. Qual que você quer? Esse aí. De coco e de esporte branco. Pode ser esse branco aí. Mais gostoso, né? Nós já comeu dos dois, né? É. E aí eu queria esse mesmo. Eu queria ver qual que você queria. Então, deu sintonia. É. E, gente, como hoje é dia 24, tá muito cheia a loja. Vamos ver o que nós vai conseguir gravar, né? Verdade. Mas nós dá o nosso jeito, nós grava tudo. Então, o que você viu aí? Gente, coisa diferente, olha isso. Pipota gourmet, dá uns 50. Você vai pegar um de cada pra experimentar? Claro. Não, amor. Eu não tô filetando. Sabor beijinho, leite condensado. Eu vou amar. Tem aqui, é verde lá também, ó. Gente, coisa diferente. Isso é de quê? Chocada. Cocada. Eu chocada. 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 Eu tô chocada. Né? Tem esses três sabores, tem mais algum. Que é só. Aí tem essa pipoquinha. Esse daqui, Fabiana, não. Você vai querer levar? Ah, pega um simpacote aí. E adivinha? Tcharam, tcharam. Peraí, eu tô fazendo duas cestinhas. Nós ia pegar carrinho igual da outra vez, só que tem muita gente aí, a gente vai arrasou, não vai dar certo. É. Melhor cestinha. E de sal agora. Nossa, mano, eu ia precisar de três cestinhas, ó. Eu também tô achando. Aqui, ó, eu gosto dessa. Cicelinha, nossa, é muito boa. Vou pegar uma. Essa é de quê? Cicelinha com limão. Cicelas. Vou pegar três. E essa jogada aí? Que lindo. Nossa. Gravou ela? Aham. É, daí tu vai pular na frente, né? Tá. Em face. Porra de alguém, né? Comprou. É. O canho deve ser bom, né? É. Neve dois? Pode ser. Meu Deus. Tem uma de veículo também, né? Aqui? É. Neve dois? Pode ser. Mas é muito doido. É porque, tipo assim, às vezes nós levamos um só porque nós não sabemos se nós gostarmos, mas esses negócios não tem doido. É. A sozé gostou. Isso, você quer? Sabor galinha caipita. Pode ser, leva dois pra experimentar. Não, mas esse aí leva um só. É, pode ser um só. Deixa eu ver, aqui tem outro sabor, ó. Queijo. Esse não quer, não. Ah, não. As coisas é só um. Os peixes daqui geralmente não comem muito. Mas quer só, pegando de cada. O coquinho ela não vai querer, não, né? Ué. Olha os balões que ela falou, gente. Que coisa mais fofa. Aí aqui, ó. É a parte que a gente vê lá do lado de fora. Lá da rua. Aí decoração. E eu acho incrível que todo ano... Todo ano, não. Toda época de comemoração, eles fazem decoração de alguma coisa. Tipo, carnaval, natal, como vocês estão vendo. Halloween, tudo. Toda época. Vou fazer uma ceninha pra vocês. Mostrando os detalhes. Of the way we used to dance, but now I don't know where you are. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances. I know that I am too late. I'm thinking of you. I'm thinking of you. I'm thinking of you. O maior que isso aqui não tinha da outra vez não, né? Toda vez tem alguma coisa diferente. Beijinho e brigadeiro pronto já. Vamos pra comprar pra festa. Tudo pronto, não precisa nem de a gente fazer. Verdade. Olha, R$13,79. Não é caro não. É barato, o trabalho que dá pra você. Né? Demora. Será quantos que vem? Na festa rápida, ó. É. Ah, eu falei, será quantos que vem? Mas é por peso, ó. 600 gramas. É. Goiabinha. Ai, doce com goiaba dentro. Legal, né? Não, o trem já vem prontinho, gente. Já vem até com a... Como é que chama? A vasilhinha aqui, ó. Esqueci. Ah, é com a florinha. Forminha, é isso. Aí, se a pessoa quiser outra cor, né? Que vem verde, verde, azul. Um verde diferente. E azul e vermelho. Aí, se a pessoa quiser outra cor. Mas, muito bom. Aqui tem o quê? O que que tem aqui? Beijinho, leite ninho recheado com Nutella. Hum! Diferente. Nós geralmente compramos fechado, caixa assim, coisa assim, ó. Já que a gente já experimentou, né? Porque aí nós temos certeza que nós gostamos. Esse aqui é de beijinho de morango. Ah, tá. Esse é um canudo com doce de leite dentro. Porque eu tô pensando em pegar esse. Ah, você lembra que nós já comemos desse? É bom. Ele tem gosto de bolacha. Ah, é verdade. Lembra que nós experimentamos? Ele é gostoso, mas é de coisa mais gostosa, de maracujá. Quem é que tá lembrando não? É bom, né? Hã? Varanja? Não. Nós pegamos um desse aí, amor. Aqui, ó. Aqui, ó. Pra experimentar. Aí, ó. Aí nós experimentamos. Depois, se não gostar, nós voltamos e buscamos a caixa. Só que você não vai gostar muito, porque você não gosta de chocolate amargo. Ele é 55% amargo. Quem sabe a combinação não dá certo. É. Eu vou gostar, ó. Aqui tem dadinho. Ué, amor. Esse aqui é diferente. Dadinho. É um chocolate com recheio de dadinho. Ah, sim. E não olha pra trás. Por quê? Porque você não tem sabor ali. Aí ele fala, não olha. Vocês acham que eu não vou olhar. Meu Deus, amor. Vou levar um de cara. Nossa, olha isso. Morango. Eu não gosto de coisa de morango. Muita coisa de morango. Eu vou levar. Claro que eu vou levar. Vai ter que pôr no outro saquinho lá. Vê lá se eu peguei. Não, não peguei, não. Mas é outro sabor. Vai lá pra você ler. Vai lá. Aquela é branca. Ah, aqui. Aquela é esse aqui, ó. Cocada. E esse é de cocada com... Hã? Chocolate com coco. Ixi. Eu não vou comer demais. Outro vídeo. Experimentando pipoca. Mor, mais um vídeo. Experimentando pipoca. Né? Legal, hein? Ai, meu Deus. Eu tô pirando. Gente, e esse negócio aqui? Ai, muito grande, amor. Porque senão eu podia levar. Você vai pra festa mesmo, pra fazer festa. É. Quando eu for fazer, na compra. Ah, aqui, ó. Experimento gelado. Acho que é tipo aquele sorvete. Aham. Ai, não sei explicar. Eu vou comer desse gelado mesmo. Então. Quando eu for fazer uma festinha, vai comprar, gente. E se não eu esquecer, eu vou chorar. Não é caro, não. Vinte reais, ó. É. É muita coisa. Vender. Gente, vou ficar segurando o celular amanhã, só porque eu tô esperando o negócio aqui, tá? É... Agora a gente vai comprar as chocolates. Bala, a gente ainda tem daqui as de latinha. É. Que a gente comprou. Não tem muita, não, né? É. É que tem pouca. A gente chupou bastante. E bala, né? E a gente também compra tamara também, que é a bola em casa. E bala também, a gente não tá comprando muito mais, né? É, tem gente na compra o curry. É. Mas prefere chiclete, né? Eu tenho que sair dando pros outros. É. Levanta, tipo assim, levanta alguém mesmo. É. Vamos pegar, então, de chiclete. Você pega os seus, que eu pego os meus. Já ficou desse? Esse aí? Não. Não é desse, então. Será que ele é de bolinhas? É, tem que ler. É de chiclete mesmo? Não, desse tipo, babalinha. É. Babalou, né? É. Toma aí. Deixa eu ver esse aqui, achei interessante, olha. O que que é? Tuti-pluti. Ah, nós já comemos um desse, só que era de chocolate. É, pode levar? Se você quiser. Então vamos. Mas não gostamos muito do chocolate, não. É, mas esse talvez é mais gostoso. É. Você quer chiclete mesmo, né? Sem ser babalou. A gente gosta mais de babalou. Não tem recheio nos babalou. É. Agora tá demorando. Posso. Tentar postar stories. Coisa de energia, né? É, sabor. Não é desse não, né? Esse é o... O que mais? O que mais? Só vai pegar Plutonita? Eu vi uma Plutonita com vários sabores, né? É. E um desse também. Nossa, amor. Oi. Tá bem tudo. Ó. Pra ser gerado. Tá muito bom. Qual que é melhor? Esse? Cabeça de abóbora ou babalou de bolso? Ah, não sei. Não tem aquele misto, não? O misto é... É aquele compridinho, né? O que é? Esse aqui acho que não existe misto, não. Tá, tá. Bolinha. Já falei, eu podia ter, né? Mas... Não é esse aqui não, ó. Mistério. Sei lá. Esse aqui mistério é aquela quatro chicas de bola, ó. Ah, eu achei que não existia. O que é isso misturado. O que é isso? 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 Não, tá bom. Pinta a língua. Hum, já quero. Vermelho. É por isso que o povo fica doido, amor, nos comentários. Porque nós é muito doido, nós estamos só pegando. Né? Deu vontade, não é pegue. Não, é sempre, né? É alguns meses em meses. É. Acho que é só. Olha algum outro chiclete aí, chocolate, ó. Eu já queria levar mais chocolate. Levar um Trident? Só se for de energética. Não pegue. Mas no caso, esse aqui não é Trident, é outro não. Vocês acabam doce rápido, né? Nesse aqui. Melhor Trident mesmo. Ah, você não tem de energlete, eu quero de energético. Ah, então leva isso. Ah, hum. Vai levar mais algum? Ah, não quero. São cinco ou quatro. Não tem todos os sabores que eu gosto. Não tem? Vamos olhar ali nas balas, nos chicletes, ver se tem algum arroz. Aqui, ó. Ah, tá. Tem algum arroz que você vai querer? Tem todos. Ah, tem doceado hoje, mas vai levar isso. Lembra que da outra vez eu queria nozinho? Lembro. Cadê o preço? Ah, é barato de seis poucos. Não sei se é desse, né? Mas deve ser nessa faixa de seis, sete. É. Nunca comi, gente. Eu queria recheado e nunca achava. E agora eu sei. Bala, nós não vamos levar então, porque bala é o seguinte, gente. Bala é doce puro, né? Aí não comece, depois para e vai para dentro. É, e o chicrete não. O chicrete acaba doce rapidinho, geralmente. Mas o chicrete. E para a gente chupar um pacote de bala de umas por pilulito, que seja, ou de bala desse, é muito pior do que uma de chicrete, né, amor? É, porque tem menos doce. Qualquer jeito faz mal. É, fazer mal faz. Todos. Ai, vontade de levar isso aqui, amor. É só para pegar o superscópio. Só para usar o negocinho. Ah, tá, esse pilulito aqui. Você nem vai chupar. Nem, nem, nem. Olha o tamanho disso. Ah, bem que fala aqui mesmo, ó. Pilulito com recheio de perna, gigante. Nossa, olha a boca, olha. No vídeo não vai dar para ter noção, mas ele é muito grande. Gigante. É. Sabor energético também, né, cara? É, porque é marca diferente. É. Ou não, nem é... É, porque é uma festa, não sei lá. Gente, fala sério, você vê esse aqui tudo assim, ó, de fazer decoração, de fazer festa, de fazer... De fazer festa, não dá vontade de fazer uma festa? Ô, demais, né, amor? Aqui. Aqui tem um monte de coisinhas também. É, dá vontade. Nossa, amor, solta a fumaça, olha. Né? Que é para achar de beber, né? É. Esse aqui, de cor que é, vermelho. Não, você não viu, legal. Olha na frente lá, então. Ok. Vamos lá na frente, você vê. Olha aqui os grossos lá, ó. Nossa. Só para soltar a fumaça, não. Eles é de solta confete. Olha, você vê. Isso aqui? Porque eu já comprei. É, esse daí. Ah, esse daqui. É. Não, que legal. Que é época de festa, né? É. Vou soltar. Vamos levar um? Pra quê? Pra não soltar na roça? É. Fazer bagunça? Bora. Então bora. Coração e Natalinho. Do grande só tem esse. Pega um, vê o estilo que tem aí. Talvez tem algum outro mais legal. Vamos? Ah, e vê, né, o que tem. Adopção. Chuva de estrela. Não, ano novo tem que ser estrela, né? É. Então vai, vamos lá. Esse aqui é confete colorido. Ah, tem esse aqui da manhã, ó. Lança confete dourado metalizado. Pode dourar. É cool. É estrela mesmo. Eu vou ficar com medo, certeza. Eu vou ficar com medo, né? Gente, como vocês viram, já acabamos de comprar. E quem tiver interesse em vir nessa loja, ela fica aqui perto do... Perto da Igreja Matriz, que vocês estão vendo. E eu vou deixar o endereço por escrito aqui na descrição, tá? Caso alguém quiser colocar no mapa, alguma coisa assim, né? É. Então vamos simbora. Vamos simbora. Gente, estamos em casa. Tá um pouco escuro, porque o tempo tá escuro. Tá um chuvão. A chuva... Não, foi a conta de nós chegar ali embaixo. A chuva caiu, porque foi, né amor? É. Caiu muito. Então, pode comentar aqui embaixo, hashtag doidos. Porque eu sei que vocês acham o nome muito doido. Até nós acham, gente. Porque foi muita coisa dessa vez que nós comprou. Olha isso. Olha isso. Foi muita coisa. E eu vou contar pra vocês... Daqui a pouco o valor. Mas pode ir mostrando aí pro pessoal, amor. Eu nem vou mostrar um por um, falar um por um, porque vocês vão ver. E tem coisa aqui que eu nem conheço. Algumas coisas a gente não conhece. É a maioria do chocolate, né? Tipo, o Trento a gente conhece. Só alguns sabores que não. E esse aqui eu conheço. Tem alguns que eu conheço e o Fabiano não. A gente comprou esse aqui. E as coisas todas que estão aqui, tem umas por baixo aqui também, ó. Tipo, o machinério. Esse outro aqui. E tudo que tá aqui a gente mostrou pegando. Então por isso você não precisa ver tão de pertinho, né? E tipo, aqui debaixo dessas caixas não tem nada, ó. E eu já tipei o chocolate desse aqui, ó. É bom. E é isso, ó. Tudo que a gente pegou a gente mostrou pra vocês. Só esse daqui que não teve item por item. Mas eu vou deixar o link aqui embaixo do outro canal que a gente tem. Que a gente vai fazer um vídeo experimentando. Só não vai ser por essa semana, porque... Tá na correria. Se eu ver que a gente tá na correria, que a gente vai sair, vocês vão ver. Porque acompanha todos os vídeos aqui, né? Então, depois, se você tiver nesse vídeo um tempo depois, pode clicar aí embaixo no link e assistir o vídeo. Se não se inscreve lá, depois vê, né? É, se inscreve lá. Depois quando a gente fizer o vídeo, eu vou deixar no card desse. A gente grava. Não está assistindo a esse aqui. Ah, agora é o preço que vocês querem saber. O que vocês querem? Pega aí pra mim, por favor. Mostra o tamanho da lista. Gente, dessa vez, na hora que eu vi isso aqui, eu falei... É, só vendo isso mesmo pra ver o tanto de coisa que não é que comprou. Meu Deus. Só que é por causa dos itens, né? É, por causa disso aqui, que você deu ideia. Gente, foi a maior compra que a gente já fez. Pode-se dizer R$300. Mas, olha aqui, de partida. R$294,10. Aí vocês estão vendo menos 100 aqui. Por quê? Menos 100 reais. Deu R$294, né? Porque esses menos 100, a gente ganhou um descontasso, né? Pra falar pra vocês, recomendar pra vocês a loja. Igual eu recomendei. Comecei já o vídeo recomendando a loja. Falando qual loja que a gente foi, que foi na Choco Mais. Então, esse descontasso aqui é por isso. É uma parceria com a gente. Aí vocês vão falar, ah, Nara, então você tá comprando só pra divulgar. Não, porque, como eu disse, desde o começo. Desde o começo do canal, desde antes de não ter canal, a gente já comprava essas coisas. Né, amor? Antes da gente ter canal, sério mesmo. Deus é testemunha, né? Ele não faz essas coisas assim. A gente não mostra as coisas aqui no canal pra fazer vídeo. A gente apenas faz pra complementar. Porque a nossa vida é assim, né? Na grava, o que a gente faz. Então, a gente ficou muito feliz, né, amor? É verdade. Então, eu agradeço a Erika. E pela compra também, né? É, com certeza. Porque a Erika, que é a dona lá. Então, acho que ela apareceu na hora que você falou dos balões lá. É. Se você falou rapidão. É muito legal, gente. A gente não só compra dela, como ela conversa com a gente. Ah, e ela é seguidora também, né? É uma amizade. É, ela é seguidora também. Acompanha os vídeos. Aí, já tava perguntando com o meu neném. Ah, não. Não, não dava, gente. Olha, eu acompanho a real também. Então, um beijo, Erika. Muito obrigada. A gente fica muito feliz, muito grato por essas coisas que a gente compra, né, gente? Desde sempre a gente faz isso. Aí, quando a gente pode, a gente compra. E é muito bom. A gente fica feliz e grato. É. E como eu acho que vai ser o último vídeo, né? Que muita gente acha que vai comer esse trem tudo da vez. E vai morrer agora, né? Credo, amor. Por que você tá falando isso? Não, porque tem gente que já comenta. Ah, você vai morrer com medo. Mas não vai morrer com medo. Não é nem isso, mas um dia não vai morrer. Vamos morrer feliz. É, mas é brincadeza à parte, né? Por causa, tipo, é porque tem gente que acha que a gente compra tudo da vez. E eu dou razão. Porque a Evelyn, ela comprou um pacote. Foi mesmo, a dona Evelyn, gente. Um pacote de qualquer beijinho. Aqui, nós foi na casa dela. É, e comeu tudo da vez, eu vou dizer. É, pra quem não sabe, é desse vídeo aqui. Vou deixar aqui no card pra vocês. E nós já não dá conta disso, gente. É, e tipo assim, eu acho que depende muito, assim. Como a gente compra... Foi o marido dela que me ama. Ah, é mesmo, foi o Igor. É, mas eu acho que, assim, eu não sei se acontece só com a gente. Mas eu acho que como a gente é já acostumada a comprar, assim, há muito tempo. Desde quando a gente casou, há quatro anos. A gente sabe controlar. Não sei se é porque a gente compra há muito tempo ou se é de nós mesmo. Mas nós sempre demorou a comprar de novo. É, então acho que é de nós mesmo. Antigamente durava seis meses. Vinha pouca gente aqui, aí a gente quase não dava. Acho que é de nós mesmo. E já vi gente falando também. Ah, fica caro comprar a caixa, gente. Não fica, gente. Mas não fica, gente. Se você ir no barzinho, toda vez que comprar uma unidade desse negócio, vai sair muito mais caro. É. Eu, na hora que eu fui vendo lá o preço, eu falei, nossa, tá ficando caro. Mas depois, na hora que eu cheguei... Não, depois lá mesmo, na hora que eu vi o tamanho da lista, eu falei, é, muita coisa. E comprar chocolate, assim, vários diferentes, aí sai mais caro do que comprar caixa cheia. A gente faz. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo ou não. Não importa. E se o deslite tiver aí, é porque também ajuda, tá bom? Muito obrigada. Porque gostou, encontraram. Gostou, encontraram. Então é isso. Um beijo, dois, não esquece de joinha. E tchau. Ah, que maravilha. Você assistiu o vídeo até o final. Muito obrigada. Tem mais duas opções aqui, caso você queira assistir também. Ah, e se você se inscrever nessa bolinha, ativar o sininho, você recebe notificações e vídeos novos todos os dias aqui no canal, hein? Um beijo, dois, um beijo, um beijo. Obrigado.